E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal... Opa! Carregar, né? Segue aqui... Tá... A parte está aberta agora... Foi aquele monstro que trancou? Já subindo... Opa, tem um papelzinho... Escreve uma coisa... Tá... Quebrado, trancado, tanto faz... Radiologia... Não vai abrir... Consegui um pedaço do caderno... Minha mãe disse que eu nasci aqui... Ela chamou esse lugar de Lar da Felicidade... Mas para mim é só um arrependimento nostálgico... Eu gostaria de poder matar o meu eu criança... Nos tempos que eu ainda era puro... Quando eu ainda pensava que alguém me amava... Não vai abrir... Tá trancado... Trancado? Tá trancado... Psiquiatria... Tá, vamos ver essa porta grande que tem aqui... Que, né... Vai que... Tem algo aqui que eu possa me utilizar... Quartos confusos... Tá, vamos seguir... O que tem que seguir... Se tiver alguma coisa pra cá eu vou saber depois... Ou eu tenho que saber agora... Tá, então eu vou começar lá por cima... Ou... Eu tenho que ter uma chave... Ah, vai... Vamos... Lá pro outro lado... Que eu já vi o que tem pra lá... Qual a chave que eu tenho mesmo? Depósito de medicamentos... Depósito de medicamentos... E de psicologia... Medicamentos? Acho que é pra aquele lado mesmo... Lá que eu tava... Tá, cafeteria é pra cá... Acho que é por aqui... Sala que eu preciso ir... Se não me engano é a primeira cafeteria... Sala de espera... Será que é pra cá mesmo? Tá, tô no último andar já... Posseinha de vômito ali... Psicologia... Hã? Tem duas sombras ali... Depósito... Sombras? Eu realmente vi isso? O que foi, Sr. David? Não é nada... Tá, não é nada... Tá, vamo lá... Revista sobre saúde mental... Um... Vim das quebrado... horários consulados foram presos aqui um diário isolado aqui lá vai eu de papel e caneta dia 3 do 12 às 3.75 fita 15 visitante a familiar da paciente do quarto 413 a fez uma visita após a mudança da condição da paciente a paciente foi hospitalizada por doença cerebral e a cirurgia necessária devido a sua baixa resistência a paciente tortura a diariamente por ainda acreditar estar saudável só as memórias de a também são vagas a procurou aconselhamento sobre como lidar com a situação a paciente não entende que a está ali abandonando aos poucos ela chora e grita somente instável as sessões continuarão para ambos 10 do 2 8 e 20 feita 16 413 anna fez uma visita após a morte do paciente a lamentou aquilo dado que mesmo sabendo que ela iria morrer ele não zelou por ela em casa ele afirmou que a vida em si não é feliz então se viver é torturante querendo crer a morte inevitável eu deveria recusá-lo como médico ou torelá-lo torelá-lo tolerá-lo como uma pessoa normal de luto eu gostaria que ele voltasse mas infelizmente não posso forçá-lo imagino que esse tipo de coisa acontece sempre o que é isso? um livro de histórias? não uma chave psiquiatria psiquiatria lá pro outro lado cheira vazia psiquiatria 413 aqui é o único que dá pra entender né psiquiatria lá do outro lado agora lá vamos lá de novo e a mãe desse menino onde tá hein cadê a mãe desse guri cadê a mãe desse guri 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 havia um homem torto que andou uma torta milha ele achou uma moeda torta sobre uma torta trilha ele comprou um gato torto que pegou um torto rato em sua casa e todos viveram juntos em uma pequena em torta casa e todos viveram juntos em uma pequena em torta casa a canção do homem torto é sim minha mamãe me ensinou a cantar ela eu gosto de cantar então eu costumo cantar bastante eu gosto dessa música por lembrar minha mamãe entendo o que foi eu também aprendi a cantar essa canção quando era criança mas eu não gostava muito dela porque é que parecia uma canção triste para mim esse cara foi torto por sua vida inteira e tudo ao seu redor eram coisas tortas eu tinha a mente de pensar que eu poderia ser um homem torto eu não entendi senhor mas sinto muito por cantar uma música triste não eu apenas tive uma recaída sobre isso você é um bom cantor sua mãe te ouve cantar sim mamãe também gosta de cantar é divertido cantar com ela você canta não eu não sou bom vai ser melhor para você não me ouvir tentar mas você não precisa fazer algo apenas para ser bom o importante é se divertir com o que você faz é talvez você tenha razão medicamentos um diário sobre a mesa aquele inovado steve fez uma bagunça no laboratório ele derrubou ácido poromítrico e causou um buraco na parede eu avisei que essas coisas que essa coisa come através de ferro ele vai me pagar por isso sabe sai de plantas medicinais caspa choqueca eu não preciso de nada disso tetanol minha mãe toma essa coisa mas eu não me lembro qual é a função disso uso analgésicos Hormônios sexuais? O que você está fazendo aqui? Ué? 59, Oxital, Mercúrio... O hospital guarda essas coisas. Espiperona, Pipamperona... Remédios possíveis nomes tão estranhos. É, realmente. Nada pra cá. E aquela porta ainda não abriu. Se eu não me engano, é o último andar, né? Radiologia... Cirurgia craniana... Psiquiatria. Eita! Tem uma sombra ali. Há uma nota no quadro de avisos. Hã? Deixa eu notar isso aqui. Dois... Três... Quatro... Quadro... Lixeira... Cama... O que é isso? Alguém estava rabiscando? O que significa isso? Deve ser alguma pista. Esses números se digam uma ordem. Deve ser. Não sei... Não sei se ela é antigo... Vamos lá, um diário. John Smith está morto. Ele se enforcou com uma corda. Parece que eu fui... Parece que eu não fui útil no final das contas. Eu dei uma olhada na nota sobre seus pés e nela dizia... Ele está me perseguindo. Não importa onde eu vá. Eu não consigo fugir. Então eu decidi tirar minha vida por conta própria. Mas eu percebi. Ele está sorrindo. É verdade. Ele está sorrindo. Atrás de mim nesse exato momento. Ele estava apenas esperando que eu tomasse essa decisão. Era para isso que ele me caçava. Mas agora eu estarei livre dele. Doutor, por favor. Tome cuidado. Você será o próximo a ser perseguido por ele. Fugir não faz sentido. Porque ele sempre estará atrás de alguém. Adeus. Obrigado por tudo. Você era o único por quem eu tinha simpatia. O cheiro é vazio. Estantes vazias. Vazio. Tá. É... Andar dois, três e quatro. Quatro. Estou no quatro então. Eu acho que nessa porta aqui. Eu acho que aqueles nomes significam essas casinhas aqui né. Será? Então é aqui. Hum... Quadro. Um quadro. Vamos retirar os papéis. Tem um número seis pintado no quadro. Então. Esse é o último número. Número seis. Descer. O próximo está na primeira. Líxeira. E é... É na lixeira. Só deixa eu ver essa última porta aqui. Código de três dígitos Nesse Os dígitos que eu tô atrás Tá Então eu vou deixar essa por último Ok Eu já pego o número e já Abro a passagem Tá Na dois É no meio e é na cama Porta do meio Cama Olhar embaixo Em cima parece que não tem nada O número escrito no chão Sete Papéis Será que todos os papéis Estão estranhos aqui assim É Eu não vou tentar no outro Porque provavelmente também tá confuso de ler E se eu não me engano eu não vi essa porta No outro vídeo Então Então não tem um porquê olhar lá agora de novo Primeiro lixeira Exame de raio-x Exame de raio-x foram colocados no quadro Mesra de exames Equipamentos médicos Olha o som Uma lixeira Vamos examinar Número pintado na parte de baixo Um Então 716 716 716 716 Uma grande pilha de sacos de areia impede que você desça Bloqueado Bloqueado Muitos arames estão amarrados fortemente ao redor da maçaneta Se nem alicazes conseguiram cortar isso Acho que não sou eu quem vai conseguir O que posso fazer para abrir a porta? Agora vou ter que ir lá na sala de medicamento Atrás daquele ácido lá Vamos Andando Outro solo de medicamento Que eu não me lembro Mas aonde está Acho que é aqui, né? É Teve uma estética que eu não consegui ver Que acho que é essa Ah, não É isso que eu tinha visto Aqui está Ácido promítrico Tem que ter cuidado com isso Garrafa de HBR Vamos ver o que tem atrás daquela porta Garrafa de HBR Eu estava vendo aqui o negócio 44, mano 100 da 44 Megabytes Quando eu gravo isso aqui Não importa o tempo Não, cara Sobe Madona aranha Subiu pela parede Sobe, sobe Sobe, sobe Nunca está contente Vai Itens Garrafa Talvez eu consiga derreter o aname com isso Fluff, se afaste Pode ser perigoso Ei, está funcionando isso É meio divertido Lembra de um experimento de ciências Agora pode Derreter o arame Agora a porta pode ser aberta É liberdade Ixi, tem algo brilhando ali Então cuidado para não cair Esse prédio é bem alto Tem um jornal ali também Eu não consegui ouvir a mamãe daqui Ela ainda deve estar procurando por aquilo que perdeu Espero que ela venha me buscar logo Ela voltará logo Tenho certeza Você ama a sua mãe Sua mãe mesmo Sim, mamãe é a melhor Você gosta da sua mãe, Sr. David? Sim, eu tenho que amar minha mamãe Quero dizer, minha mãe Família é importante Uma de nossas paixões Minha mãe é legal Mas ela fica assustadora Quando está brava A sua mamãe é legal Quase derrubo as coisas aqui Cheguei em casa Está se sentindo melhor? Você foi para o hospital? Bem-vindo de volta É só um resfriado Não se preocupe com isso Mas O que for necessário Vou melhorar depois que descansar Não é nada bom ter resistência baixa Me desculpe por estar causando problemas Não precisa se desculpar Nossa família é apenas eu e você É claro que temos que nos ajudar Você é tão gentil E como vão as coisas com Shirley? Faz tempo que ela não vem para cá Não temos nos visto muito Por causa do meu trabalho Mas eu gostaria de falar mais com ela Sobre o nosso futuro Ela deve estar ansiosa É um grande acontecimento na vida de uma mulher Ainda mais por ela ter um homem Corajoso como você Você não está sentindo dor? Durma um pouco Eu vou preparar uma refeição Sempre serei agradecida Por ter um filho tão atencioso Obrigada Sim, ela é muito boa Ela sempre cuidou de mim Então é melhor voltar para a casa depressa Sr. Dave Sua mamãe deve estar muito preocupada Acho que você tem razão O mesmo motivo pelo qual a sua deve aparecer logo Vamos esperar juntos até lá Sim Um jornal velho Psiquiatra no hospital central comete suicídio Ainda cedo nessa manhã Um psiquiatra funcionário do hospital central Foi encontrado morto por uma enfermeira no mesmo local Ele estava pendurado por uma forca Então a polícia declarou como suicídio Ah, aquela sombra lá Será? Mas tem algo brilhando ali Estou vendo Não dá para mexer aqui Mas cada preso é na parede Parece que pode ser escalar Peça I Terceira peça já Bem, então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Seguem, eu sou o Luiz Curta, comentem, compartilhem Inscreva se ainda não é inscrito Não é inscrito